dizendo que tem que passar o Paraná limpo. Então é brincadeira, é brincadeira o Nelson Justus falar que tem que passar o Paraná limpo. Como é brincadeira, vereador que está pendurado no Tribunal de Contas, queria agradar a conselheira apoiando o filho de conselheiro para deputado. Então, e isso acontece aqui em Araucária, vereador Rui, o senhor é candidato a deputado estadual, eu entendo que tem que fazer uma limpa lá naquela assembleia mesmo. Aqui em Araucária acontece de tudo, e aquelas caixas já tem duas, e daqui uns dias eu vou ter que colocar a terceira. A terceira caixa é a caixa preta da deputada Rosana. Porque aquele requerimento que nós temos aqui, um ofício que eu mandei para ela, pedindo informações sobre os gastos, gastos das verbas de transarcimento, ela mandou um ofício para a Câmara dizendo que não era atribuição do vereador e disse tipo de informação. Ela deveria ser transparente não só no discurso, ela deveria ser transparente na prática. Não precisa lei, não precisa atribuição do vereador, não precisa nada. Se ela for transparente, ela explica aonde que ela gastou as verbas da representação. Então, aqui Araucária está desse jeito. E para encerrar, para encerrar, eu vou iniciar um comentário que eu vou concluir na segunda-feira que vem. É sobre a escola João Esperandio. É sobre a escola João Esperandio. O vereador Alain, o vereador Pedrinho, fizeram aquilo que vocês têm como dever fazer e se empenharam para que as coisas não fossem resolvidas. E não vamos colocar culpa em quem eu tenho. O vereador Alain, na administração passada, era presidente da UAP, UAPTAR. O vereador Pedrinho tinha um outro cargo lá, de terceiro escalão. Mas a escola João Esperandio, quando apareceram os problemas, o prefeito anterior, o Lisano, em vez de fazer aquilo que deveria ter feito, que o laudo técnico do engenheiro Vladimir determinou que fosse feito, e eu tenho o laudo ali na segunda-feira que vem, eu vou comentar sobre o laudo, em vez do senhor Lisandro ter feito a contratação de uma empresa para fazer a recuperação da escola, ou ter acionado judicialmente a empresa que era responsável pela obra, preferiu levar uma situação técnica e transformou em uma questão política. Jornais, jornais que, aqueles que são distribuídos de graça, escraxando o Clodoaldo, esquecendo de que o secretário de obras dele, o Conrado, foi quem conduziu 70% da obra, fizeram um estardalhaço, se criou o CPI, se foi para a Bahia pegar depoimento, agora, pela ação do Alain, do Pedrinho, pressão dos pais, a escola foi reformada. Demorou, mas foi reformada. Que nem a escola que ia cair, prefeito Lisandro? Que nem a inclinação e o prejuízo das crianças que tiveram que sair durante três anos daqui da área rural para ir até facear. Os custos que deu o prefeito Lisandro e o senhor Conrado para explicar. Aonde que está o seu prefeito Lisandro, o senhor Conrado, que não seguiram o laudo técnico, que especificava, e está ali na minha pasta, que teria que reforçar Vigatal, Vigatal, Pilar Tal, Pilar Tal, e que estava resolvido o problema. Preferiram deixar a escola abandonada e nem Vigilante colocaram nem Vigilante colocaram para que a escola fosse tempredada e talvez com a infiltração de arma comprometesse mais a estrutura. Talvez a intenção e em determinado momento nós até ficamos preocupados de que poderiam ir lá e fazer alguma sabotagem para a escola cair. Então, irresponsabilidade do prefeito Lisandro. E quem que vai pagar a conta agora, vereador Pedrino Reira? Quem pagou a conta? Então nós temos que falar a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Não pertenço a grupo político. Não pertenço a grupo político nenhum. O meu grupo político é a população da Algaria. Agora tem gente que quer passar de santinho mais dois minutos, por exemplo. Um minuto. Eu vou concluir isso aí na próxima semana. A questão da propaganda. O prefeito anterior gastou um monte de propaganda. Quatro milhões. Aproximadamente. Aí eu falava para o Zezé, vereador Alex. Ele dizia, Zezé, olha que absurdo esse gasto com propaganda. Pois é, se veja bem, Rodol, como está gastando. aí eu não mudei, eu continuo contra. Só que o Zezé mudou, vereador Alex. Gastou 800 mil reais o Língon, gastou aí no ano passado. Agora o prefeito deu mais 800 mil reais para o Língon gastar. Para fazer propaganda. Agora a propaganda do quê? Se não fizeram nada? Então aqui era o cara, daí é o ministro, é o deputado, o deputado é o deputado e por aí vai. Mas na semana que vem eu vou trazer mais documentos que eu tenho sobre a escola a João Esperadil para mostrar a verdade para a população porque eu fui escrachado. Mas na verdade, se notar que ela aparece, agora apareceu. E você vai partir? Tem um tempinho ainda lá. Depende do nosso presente. Tem oito minutos lá. Então aí, gente, a gente vai fazer uma situação aqui, não deixa. Pode voltar.